Ei queridos, Luiz Marcelo aqui de novo, nesse vídeo curto, na realidade uma série a respeito de como liderar o não. O não e o sim estão juntos, eu explico isso. A questão da rejeição do não, da porcentagem de nãos que você tem junto. Tem tantas dicas super preciosas, eu espero que você curta. Essa série vai ser uma série de 4 ou 5 vídeos curtos, tá bom? Então, lembre-se, inscreva, aperta o sininho, compartilha, tudo isso que você já sabe. Eu estou muito feliz de ter você aqui no canal, ok? Até mais! É isso. Não ficar refém do sim. Sair do cativeiro do sim. E do desleixo do não. Porque eu recebo o não e está tudo bem. E aí eu fico eu com as minhas mágoas e minhas amarras dentro de mim. Então, é isso no dia de hoje. Para a gente finalizar esse capítulo do não. Como é que você está liderando tanto esse sim como esse não? Se você está vendendo alguma coisa, sua imagem, um produto, uma ideia para o seu filho. Seja persuasivo, mas saiba o que é que você está falando verdadeiramente. O que é que você está entregando. E se é aquilo, aquilo é mesmo para aquela pessoa. Seja o que for uma ida no cinema, um novo pensamento. Se certifique. Porque às vezes não é para aquela pessoa. E se certifique de como você vai falar esse sim ou esse não para a pessoa. Às vezes pode ser um não sim. Isso é outra coisa. Olha, seria um não, mas eu vou dizer um sim. Isso também é boa, sabe? Esse lugar, sabe? Às vezes é um sim, mas é um não. Olha, normalmente seria um sim, mas é um não. Nesse lugar. E lembre, na dúvida é sempre não. Não caia nessa armadilha. Está bem? Então, espero que tenha mudado o olhar de vocês para o sim e para o não. Ei, se você está curtindo, se inscreve no canal, aciona o sininho para receber mais conteúdo e compartilhe acima de tudo para que você possa ajudar todo esse movimento. E lembre, felicidade é uma decisão, não as condições que estão à sua volta. Um abraço para a terra. Um abraço para o favor.